E, Daniela, você falou aqui uma palavra, uma palavra não, né? Você citou um site que me fez pensar uma pergunta para você, que é o que se leva em conta quando você está em uma área de pós-venda? Quais são as métricas, os KPIs que devem ser medidos? Você falou aqui do Reclame Aqui. E aí eu fiquei pensando, se está no radar da Daniela e o Reclame Aqui, provavelmente isso é um indicador. Hoje a gente sabe, a gente tem muito acesso, tem muita informação disponível. Então você quer ler um review daquela loja, daquele produto, você vai ler, a loja faz ali um separado também com alguns reviews, mas você pode procurar, você vai achar no YouTube, você vai achar em vários lugares. E o Reclame Aqui, a gente sabe que é um desses lugares que as pessoas tendem a ir antes de fazer uma compra. Então eu queria entender um pouco as métricas do lado da empresa, o que se mede para dizer, estou fazendo um bom atendimento. E se isso, de fato, do lado do cliente, também faz sentido, né? Porque, às vezes, você pode medir uma métrica, que é muito fácil de medir, mas para o cliente, não considera, né? Para ele, não significa nada. Não significa nada. É, normalmente a gente observa tudo o que eu posso resolver no primeiro chamado, que é o famoso First Call Resolution, né? O que eu resolvo em FCR, que já é um indicador muito positivo de coisas que o cliente me liga ou me pede uma única vez e eu já faço. Depois a gente avalia quanto tempo ele levou para ser atendido, quanto tempo ele ficou em ligação, para ver se é algo que é muito crítico e que pode ter gerado muito atrito. Eu olho quanto tempo eu resolvo, né? Demoro para solucionar aquilo. Então, você me pediu para cancelar alguma coisa. Em quantos dias eu vou cancelar e te devolver esse dinheiro, né? Que seria um tempo médio de solução aí. Qual é o prazo disso? Porque eu acho que todos esses elementos combinados, eles vão te dar um indicador máximo de eu estou atendendo, demorando muito, resolvendo, sim ou não. E, lógico, você vai combinando isso por tipos, categorias de chamados. Ah, então, é uma troca, é um cancelamento, é uma devolução, o que é, né? E é um produto, uma peça que veio faltando. E para cada categoria você vai olhando e fazendo essas análises. Mas tem, assim, infinitos indicadores que a gente olha. Eu avalio muito também. A gente tem as escutas de qualidade para avaliar se... Eu atendi, eu fiz tudo certinho, mas eu usei o tom de voz certo, né? Eu fui empática o suficiente para aquele problema. Eu entendi, de fato, aquela questão que o cliente trouxe ou não. O reclamo é aqui, como você colocou. Ele é algo que a gente usa, acho que todo mundo usa. Eu não compro numa loja nova sem olhar qual é a reputação da loja no RA. E aí é importante frisar, porque eu já vi pessoas confundindo, principalmente quando caiu ali a questão das empresas de viagens, né? Que começou, ah, mas o reclame é que ela era ótima. É porque o reclame aqui é reputação, não é solidez, né? Ele só vai dizer se você trata a reclamação em tempo ou não. Mas se a empresa é sólida ou não é sólida, não é ele que vai te dizer. Porque o fato dela estar vendendo não quer dizer que ela está tendo lucro, né? Então, ela vende, atende, entrega, resolve, troca, ok. Mas isso não significa que ela está indo bem financeiramente ou não. Então, as pessoas confundem isso. E eu acho que o RA, ele ajuda a ver. Eu dificilmente comprei em lojas novas que o reclame aqui me traiu, por assim dizer. Resolve rápido, é rápido, né? Eu comprava se eu tinha... Eventualmente tive problemas, mas realmente foi rápido de resolver. Foi algo bem tratável. E aí você fala, ah, mas por que cai lá se vocês têm um pós-vendas? Porque as pessoas são pessoas, né? Então, ela me liga porque ela quer cancelar algo que ela comprou na loja. Ela testou, ela viu e aí ela fala que não gostou da cor. Você viu o produto? Como que você não gostou da cor? Você estava lá, você testou, você escolheu. E aí é óbvio que num pós-venda até tem CDC, enfim, você não tem troca. Tem coisas que você troca por deliberalidade. E aí quando você fala de eletroeletrônico, as regras são diferentes. Quando você fala de uma blusa, de uma calça, a tributação, tudo isso muda. E quando você vai falar de produtos que são maiores, aí é uma geladeira, eu comprei, não coube. Você não mediu, você não fez nada. Então, assim, pessoas são pessoas. Aí ela não fez nada disso. Ela reclama, ela tem uma recusa. E aí ela vai para um reclame aqui. Porque ela quer resolver na marra. E se no reclame aqui não resolver, ela vai para um PROCON. E, eventualmente, as pessoas derivam para um PROCON para tentar ir em alguma outra medida. E aí entra todas as questões de embasamento, do que foi feito, se foi uma venda acurada, uma venda correta. Quem vendeu, explicou, falou, certificou, pensando em venda física que não tem troca porque eu estou arrependido da cor, por exemplo, ou não gostei da cor. Algo assim. Então, tem essas vertentes e aí tem as várias métricas que a gente usa para acompanhar isso tudo. Porque eu imagino o quão difícil, não é, fazer isso para milhões de vendas, né? Se a gente for pegar aqui Fast Shop, a gente está falando de milhões de vendas. É muito mais fácil, né, uma pessoa que tem uma loja pequena, um pequeno comércio, fazer essa coisa um a um do que você conseguir fazer isso quando você está atuando nacionalmente, quando você tem um número gigante. E você, como comentou, né, em alguns momentos você lança a mão da tecnologia para te ajudar, em outros não. Então, imagino o quão difícil não deva ser realmente escutar um tom de voz de um atendente, se ele tratou bem ou não aquela pessoa específica. Porque para aquela pessoa é 100%, né? E muitas vezes para as grandes empresas acaba sendo um, desviou um pouco, mas para aquela pessoa especificamente não foi um pouco, foi 100% desvio, né? Foi. É complicado. Atacar com humanos não é fácil, né? Entender e compreender humanos não é fácil. Agora, Daniela, você estava falando aí dos loops infinitos, de Uras e tudo mais, o problema é quando a gente entra num loop infinito com o operador do outro lado, né? Que é o loop infinito do script. Que é o operador não sabe falar outra coisa que tal o script. Então, eu tive um caso, assim, recente, semana, duas semanas atrás, numa seguradora comigo mesmo, né? Que o operador, eu perguntava uma coisa, o operador respondia outra coisa, eu perguntava, ele respondia a mesma coisa. Aí eu falei assim, eu falei assim, eu já ouvi isso que você falou, agora eu estou te perguntando, é isso, isso que eu estou te perguntando. E ele respondeu a quarta vez a mesma coisa, porque ele não sabe, não está preparado, né? E ele respondeu a mesma coisa, porque ele não sabe, não está preparado, né?